Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, eu trago aqui hoje um tema que ainda não foi discutido, que tem a ver com o património desportivo. O património desportivo compreende toda a memória material e material associada à prática desportiva e ao fenómeno de desporto. A diversidade de instalações e equipamentos desportivos representa valores excepcionais ligados à evolução da arquitetura, da arte e das técnicas. Não podemos olhar para o património apenas como objetos e coisas, uma vez que o desporto permite construir a identidade e a pertença de muitas comunidades, promove o diálogo intercultural, gera emprego, move capitais. Exemplo disso são as 3 mil associações desportivas sem fins lucrativos que estão espalhadas pelo país com o objetivo único de fomentar a atividade física e hábitos de cidadania ativa a cerca de 2 milhões de praticantes. Estas sim são os verdadeiros polos de agregação de pessoas que por si só representam o património material e material incomensurável. Existe uma permente necessidade de se delinear uma estratégia que permita minimizar os riscos de perda e deterioração do património histórico e cultural desportivo nacional, muitas vezes único, e que a perda deste património significa a perda da identidade histórica. Foram dadas alguns sinais de mudança com a criação do Museu Nacional de Esporto de Portugal, a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, contudo ainda existe um longo caminho a percorrer em matéria de preservação do património desportivo. Importa sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para o esforço envolvido na sua proteção e valorização. E nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, existe alguma estratégia definida pela tutela relativamente ao património cultural desportivo português? Se existe, qual a estratégia? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado.